Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos preparar um almoço de domingo aqui no Capricho. Um bom domingo a todos e vamos ao vídeo! Então pessoal, para o nosso almoço de hoje, vamos começar aqui com o preparo do frango. Esse frango aqui, ele é coxa com sobrecoxa, está aqui prontinho. Eu deixei com pele porque eu quero colocar no forno e quero que essa pele fique um pouquinho crocante. Então, eu vou usar com pele, uma colherzinha de café de colorau, uma colherzinha de café de sal, para corrigir, duas colheres de sopa de chamchure, uma colherzinha de café de pimenta do reino, quatro dentes de alho, uma laranja, azeite de oliva, vinagre de maçã. Vou usar duas colheres de sopa de molho shoyu e duas colheres de sopa de molho inglês. Então, vamos preparar? Aqui, tudo junto, nós vamos começar colocando os temperos, todos os temperos agregados, o sal, o sal não vou colocar tudo agora, porque eu vou provar depois para ver como vai ficar. Vamos colocar aqui, os temperinhos, pimenta do reino, alho, vinagre, esse aqui é o shoyu, molho inglês e o azeite. Agora, é só massagear o frango aqui, vou espremer uma laranja, segurar sua semente aqui. Vou deixar marinar por 30 minutos e vou levar no forno. Vou usar três batatas inglesas grandes, cortadas em cruz. Vamos deixar aqui marinando. Aqui eu vou montar já, já descansou esse frango, agora eu vou colocar aqui na vasilha. Pode colocar assim. Dá uns paletinhos nele. E aqui, pessoal, vou usar três batatas. Essas batatas, essas batatas inglesas grandes e ela está com casca. Eu vou usar elas, cortei o grosso modo, cortei só em cruz. Eu vou arrumar ela aqui. Sangam, cortei o creme, cortei só em cruz. Catei, cortei, 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 e com cantar. Comprouco. Passei, cortei, 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 masavemite. Também, cortei semileza não é a fita. Colouco que nem uma. ion do cremeza. Lua com caldo. Colouco. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. e até a próxima! Tchau. E assim ficou pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.